Compromisso e qualidade tem novo nome aqui no programa Pense Auto Zur que veículos estreia aqui no programa a partir dessa semana E é claro, pra falar de preço de qualidade e precedência eu vou direto ao assunto e vou falar de carro pra você Portanto, se liga porque eu já começo falando de doblô ano 2008 Ela é completíssima, tem ar, tem direção, tem vidros e tem travas elétricas com kit Gás pra você de R$ 29.900 por apenas R$ 26.900, tá barato demais também Golfe, ano 2005, motor nacional completíssimo Bancos em couro, tem DH pra você, tem travas elétricas e também tem alarme Tem condição especialíssima de R$ 22.000 por apenas R$ 18.900 Se liga então neste Unway ano 2009 com ar-condicionado mega econômico Este veículo de R$ 15.500, gente, para tudo e preste atenção R$ 13.900, tá pensando que aqui tem carro barato demais E te provo por a mais bem através deste Cobalt Tem direção, tem vidros, tem travas, tem alarme e tem ar-condicionado R$ 32.000 por apenas R$ 28.900 É comendador Wetter pra você, muito bem localizado R$ 1.153 telefone tá aí na sua telinha E o WhatsApp que é importante demais R$ 15.997351969 É Zurque Automóveis que espera por você Então vem hoje pra cá E aí E aí